Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com o acesso à série Assim Caminhando, o esporte já começa a vislumbrar uma melhora significativa nas finanças do clube, que passa por um poder maior de negociação de novos contratos, já que estará na prateleira de cima do futebol nacional em 2024, caso confirme o acesso. Dentre esses contratos que o clube negocia, está a de fornecedora de material esportivo, cujo clube vai encaminhando a renovação com a inglesa, Umbro, que deve ter uma melhora substancial na cota fixa anual paga pela empresa ao clube. Segundo informações do Jornal do Comércio, a empresa que veste o clube desde 2019, pagava um milhão de reais anuais de maneira fixa ao Leão. No novo contrato que vem sendo costurado e deve ser anunciado nos próximos meses, o esporte passará a receber 5,7 milhões de reais da Umbro a partir de 2024. O aumento significativo no valor do contrato no entanto não passa apenas pelo bom momento esportivo do clube. A quantia aumentou consideravelmente pelo fato dos pernambucanos serem um dos clubes que mais vendem camisa da marca nos últimos anos no Brasil. Além dos quase 6 milhões de reais anuais fixos, ainda há bonificações previstas nas negociações, nas quais o Leão ainda pode receber mais, baseado no desempenho desportivo do Leão, e também comercial de vendas dos produtos a partir de 2024. No caso, quanto mais uniformes forem vendidos, mais o esporte ganha. Quanto mais longe o esporte for nas competições que disputar, mais o esporte ganha. Isso tudo faria a visibilidade da marca aumentar, assim como o repasse. O último uniforme estreado pela marca, foi em homenagem ao escritor, dramaturgo, e ilustre torcedor do Leão, mestre Ariano Soassuna, estreado na vitória diante do Novo Horizontino, no último dia 5, que teve seu design bem aceito pela grande maioria da torcida. E aí galera rubro-negra, você aprova a renovação com a Umbro, ou acha que o Leão deveria procurar uma outra fornecedora de materiais esportivos? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!